Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês uma maneira super diferenciada de como a gente pode manipular o morosil. Nós vamos fazer uma geleia pra gerenciamento do peso. Então você pode consumir essa geleia juntamente com uma torradinha, uma bolachinha low carb ali que a nutricionista ou nutrólogo venha a passar pra vocês dentro da sua dieta e a cada 1ml a gente vai ter 100mg do morosil. Se você colocar num pump, né? Exato. Essa parte de 5 vezes, é um pump ali com a dosagem certinha, você consegue aplicar e consumir essa geleia com a dosagem segura e funcional do morosil. Ótimo. E é super simples de preparar. A gente vai adicionar na água o xilitol. A formulação tem aqui pra vocês também acessarem. Lembrando que todas as formulações que estão nos vídeos, a gente vai deixar toda a farmacotécnica passo a passo já junto aqui no ambiente. Exatamente. Morosil. E o morosil, além de ter a ação funcional, ele vai ser o que vai dar coloração pra geleia. E olha a cor do original, gente. É realmente um extrato da laranja vermelha. Não tem igual. Então o morosil, pra quem não sabe, a ação dele principal é pra diminuição de gordura. Então ele vai agir principalmente nas regiões do nosso corpo, onde tem mais concentração de gordura, que é aqui na cintura e no abdômen. Nós adicionamos o morosil. Nós vamos adicionar conservante, sorbato de potássio. E a gente pode adicionar o aroma que a gente preferir. Pode ser o aroma de uva, que a gente tá usando o aroma de morango, dá pra ser de frutas vermelhas. Algo que combine com a cor. Não dá pra adicionar um sabor de limão no... Por causa da coloração, né? A gente tem que associar a cor com o gosto, então é interessante. Dá pra ser a cor de chocolate, sabor de abacaxi. Nós vamos adicionar o sorbitol. Homogenizar a nossa primeira fase. E agora, pra gente realmente conseguir obter a nossa geleia funcional, nós precisamos de um espessante. A gente vai usar o quê? Nosso Nutramousse, obviamente. Exatamente. Ele não serve apenas pro preparo de bebidas extemporâneas, mas a gente também pode preparar géis comestíveis ou até mesmo geleias sem açúcar. Então a gente vai adicionar o Nutramousse. E como ele precisa de agitação pra espessar, a gente precisa de uma agitação um pouco maior, né, Gato? Exatamente. A gente vai manter ele agora, levar sobre a agitação, deixar ele agitando uns 500 RPM, 1000 RPM, durante 15 minutinhos. Então depois de agitar, né, de uns 10 minutinhos, vai ficar nessa consistência. Bem geleia. Já que pra vocês verem como fica a consistência. Fica bem geleia. Então aqui vai ficar uma geleia. Então como o Gabriel falou, pra você adicionar numa torradinha, ou pra comer, ou mesmo pura, né? É, ou comer pura. Quando der vontade de comer algum doce, você tiver na dieta, a gente tem essa opção funcional pra administrar o morosil de uma maneira diferenciada e matar aquela vontade de comer um doce. É a melhor coisa mesmo. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.